Se você for professora, se você for professor, os 60 segundos desse vídeo vão ser definitivos para os seus próximos anos. Eu não sei se você votou ou em quem você votou no primeiro turno, mas o fato é que é agora, dia 30, que você vai precisar escolher se quer um presidente que construiu 18 universidades públicas ou um presidente que foi, em toda a nossa história, o que mais tirou o dinheiro do orçamento da educação. Se você é professor ou professora ou merendeira, se você é inspetor, diretor ou se tem um filho matriculado na escola, vai precisar decidir se a educação vai continuar vivendo as moscas, debaixo das mentiras, das fake news, ou se teremos finalmente creche em tempo integral, alunos recebendo bolsa permanência e profissionais valorizados. Faltam 20 segundos para acabar esse vídeo e 15 dias para você decidir de verdade o que vai acontecer com as nossas escolas e universidades. Você é livre para fazer a escolha definitiva para o Brasil. Você escolhe mais armas ou mais livres. Hoje é dia 15, dia de todos os profissionais de educação. E quem defende a educação no dia 30 de outubro, vota Lula 13. Saiu aqui na Lula lá Música Música Tchau, tchau.